Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a análise do segundo trimestre de 2022, na verdade, fazer análise da CSN Mineração, adorei ali que a galera me respondeu super rápido quando eu comecei a pedir várias opções de análise, porque daí eu dou uma direcionada, dado que a gente já matou o portfólio, já matou o que tinha de mais interessante ali focado para operações que podem virar e entrar no portfólio, a gente começa a poder justamente olhar operações que interessam mais a galera, então, bem interessante ali. A operação aqui da CSN Mineração é a Trabalho no Fornecimento de Ironmore, que é nada mais do que minério de ferro, mais de 100 anos de história na produção de Ironmore, e aqui embaixo, na descrição, a gente tem justamente a análise do IPO, onde eu entro em toda essa parte de 100 anos e bababá, não sei o que, é uma das maiores exportadoras de minério de ferro do Brasil, e possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. A gente inicia diretamente pelo Dell Agency, e aí a gente comenta efetivamente o que tem aqui de nuance, total produzido na tela, a operação tem uma produção forte, não é a coisa mais constante do mundo, mais consistente do mundo, mas é uma operação forte. Vejo o aumento considerável no estoque como negativo, a gente não está numa trajetória positiva do preço do minério de ferro, o que não foi vendido agora, muito provavelmente vai ser entregue mais barato no futuro, então não é propriamente algo interessante esse aumento no estoque dela. Algum estoque eu imagino que não vai ser necessário pela operação, mas o aumento do estoque não é algo muito positivo. Volume de vendas com oscilação pequena, diferente da receita líquida, que derrete, acompanhando justamente a trajetória do preço do minério de ferro, que foi justamente o ponto colocado na análise do IPO, o que obviamente afeta negativamente o EBITDA, de forma agressiva, jogando a margem para 35,1%. O lucro líquido vai a R$ 826 milhões, com uma margem líquida de 31,9%, que é bem positiva, não é propriamente algo negativo, a questão aqui é mais o comparativo com a operação como estava com o minério de ferro na faixa dos US$ 200. A questão aqui é justamente muito mais setorial do que qualquer outra coisa. A operação de mineração é basicamente, como eu sempre comento em live, o custo fixo no curto prazo, tem ali um custo de produção que não altera muito no curtíssimo prazo, a margem determinada pela evolução do preço do minério que eu vendo, em questão aqui nesse caso o minério de ferro. Na análise do IPO foi comentada a correlação existente e a tendência, a correlação existente entre o minério de ferro e o preço do ativo, e a tendência de aperto monetário e fiscal, o que afetaria negativamente o preço do minério de ferro, como a gente pode ver na tela, e por conseguinte o preço do ativo claramente visto aí na tela, sem muita dúvida com relação a essa correlação. A dinâmica de aperto deve continuar, a gente vê a Europa e os Estados Unidos ainda numa crescente da subida de juros, incluindo o Brasil, que ainda deve ter mais uma subida de juros. A economia chinesa aventando aí começar com estímulo, mas ela só está aventando começar com estímulo porque a desaceleração foi muito mais agressiva do que esperada, então ela está tentando contrapor ali uma desaceleração mais agressiva do que esperada, algo que não estava na matemática do governo chinês, então não é propriamente um estímulo em cima de algo que já está indo bem. Então eu vejo sim uma dinâmica de contração do preço do minério de ferro contínuo, que deve justamente afetar a operação aqui por conseguinte o preço do ativo. Além disso, outra coisa que chamou a minha atenção, e essa daqui é uma novidade para mim, a operação dá sinais de menor eficiência operacional. Quando a gente olha o gráfico do minério de ferro versus as margens da operação, que obviamente, como falado antes, muito interligados, a gente vê que a margem do segundo trimestre de 2022 está bem abaixo das margens de 2017 e 2018, mas que a cena faz muito tempo. Calma, calma, deixa eu explicar. Mesmo com o minério de ferro estando 30 dólares acima do preço que a gente tinha em 2017 e 2018, o que muito provavelmente é causado pelo inflacionamento de custo no período, mas de qualquer forma mostra que ele, com um preço mais alto que o minério de ferro, não está conseguindo fazer uma margem operacional, ou EBITDA, se vocês quiserem chamar, tão positiva quanto antes com um preço mais baixo do minério de ferro. Se a gente considerar a possibilidade de sazonalidade, a Cassandra está comparando o segundo trimestre com o ano fechado de 2017 e o ano fechado de 2018. A gente pode usar os últimos 12 meses, o UDM, do segundo trimestre de 2022. Então, segundo trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2022, o quarto de 2021 e o terceiro de 2021, dando 12 meses. Mesmo com o primeiro trimestre de 2022 aberto na tela aparentando ser um outlier, porque o estouro que dá no EBITDA não parece algo normal, não voltei para ver exatamente o que era, mas não parece algo normal. Mesmo considerando assim, a margem seria de 43,86%, o que dá 6 a 7 pontos percentuais acima de 2017 e 2018, o ano fechado, mas com uma média de preços absurdamente maior. Se não me engano, o preço vai de 215 dólares aproximadamente a 95. Então, se eu fizer uma média boba, dá 155 dólares de média de preço. Então, assim, o aumento na margem não casa ainda assim com o nível de preço. Então, de fato, meio que confirmando ali a perda de eficiência operacional, muito provavelmente por inflacionamento de custos, mas ainda assim é uma perda de eficiência operacional. O que me leva justamente a crer que a gente ainda tem uma redução considerável de margem por vir, dada a dinâmica de continuidade do aperto monetário e fiscal e, por conseguinte, a continuidade da queda no preço do minério de ferro por causa do arrefecimento contínuo da economia. Isso sem supor depressão econômica ou recessão econômica, supondo só arrefecimento econômico. Isso dito, eu continuo sem interesse nativo por hora, e eu acho que vale um direto do tempo do vídeo do IPO para a gente dar uma olhada. Eu claramente não tenho interesse em estar exposto a CSN, acho que é extremamente correlacionado com o preço do iron ore, do minério de ferro, e eu não vejo como sustentável a manutenção desse preço médio e longo prazo. Está inflado por uma sequência de questões, entre elas dificuldade logística e operacional das várias operações de mineração no mundo, eventualmente tem uma questão aqui, uma questão ali, e mais do que isso, está inflacionado por uma política fiscal expansionista que é necessária nesse momento pelo efeito exógeno, negativo, de curto prazo. Ainda não parei de falar isso, infelizmente tem que repetir mais uma vez. Então eu não vejo muito como propriamente interessante, acho que o preço desandou completamente de onde deveria estar. Isso dito, dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e amanhã a gente tem mais. Valeu, galera!